Palpitação, tremores, sua dor, aquela sudorese, sua dor frio, confusão mental, dificuldade de pensamento, por vezes convulsões e até mesmo coma. Todos esses são sintomas do insulinoma, que é um tumor produtor de insulina. Ele prolifera as células beta do pâncreas e consegue aumentar a produção de insulina. E essa produção não tem a mesma regulação que a insulina produzida pelas células beta do pâncreas. Como é que essa produção funciona? Na medida que a glicose, o açúcar no sangue, aumenta, o pâncreas recebe um comando para aumentar a produção de insulina para normalizar esse açúcar no sangue, essa glicemia. Quando tem um tumor produtor de insulina, esse tumor não responde a esse mecanismo. Ele produz a insulina de maneira independente. E essa produção em excesso de insulina, essa produção independente de qualquer mecanismo de regulação, faz que o açúcar no sangue caia, fique níveis menores do que 70. Porque não tem mais aquele mecanismo de compensação. Quando a glicose normaliza, o pâncreas para de produzir a insulina. Isso não acontece no insulinoma, nesse tumor, porque ele produz o hormônio de maneira desregulada. Então, a glicose caindo de 70, o corpo começa a ter sintomas de hipoglicemia. Foram sintomas que eu citei no início do vídeo. Então, é muito importante que você preste atenção neles, porque a hipoglicemia nunca é normal. Essa mensagem eu queria passar para vocês. Depois eu vou passar uma dica bônus no final desse vídeo. O insulinoma é um tumor endócrino raro, que acomete, em média, uma a duas pessoas a cada milhão por ano. Se você pensar a nível Brasil, vão ter vários diagnósticos. E até mesmo, essa incidência pode ser maior, porque ele é muito subdiagnosticado. Muitas vezes, o paciente não chega nem a ter o diagnóstico e acaba falecendo pela doença. Então, é muito importante sempre prestar atenção. E quando se trata de um paciente que tem esses sintomas, o médico investiga e constata a hipoglicemia. Aí ele pode partir para a causa da doença, com exames de imagem, para procurar onde é que está esse possível insulinoma. Porque o tratamento, ele tem uma parte medicamentosa, todos os cuidados para evitar a hipoglicemia. Preferencialmente, idealmente, também ele é feito de maneira cirúrgica. Em 90% dos casos, o paciente consegue curar. Então, faz a resecção do tumor e o paciente cura na maioria das vezes. Por isso, é importante você se atentar, porque ele é um tumor que tem a possibilidade de cura. A idade média do diagnóstico é de 50 anos. E sempre, no diagnóstico de um tumor endócrino, o médico precisa procurar outros tumores. Porque existem síndromes que cursam, que tem a característica de desenvolver tumores endócrinos em outros lugares. Como, por exemplo, a hipófise, a paratireoide, até mesmo a tireoide. Então, essa é uma dica muito valiosa. Sempre tem que procurar em outros lugares, na presença desses sintomas e até mesmo o diagnóstico do insulinoma. Outra coisa, a característica dessa hipoglicemia, além de ser uma hipoglicemia grave, ela tem uma característica de ser progressiva. Então, você pode procurar ajuda antes de chegar na fase extrema de uma combustão, de um coma. Porque, à medida que as células tumorais vão se proliferando, elas tendem a produzir mais insulina. A hipoglicemia tem várias causas. Uma delas é o insulinoma. Eu já fiz um vídeo comentando sobre a hipoglicemia. Eu vou deixar aqui nos cards, se você quiser ver. O insulinoma, na maioria das vezes, está localizado no pâncreas. Porém, ele pode ser encontrado em outros órgãos. Como, por exemplo, no duodeno, que é uma parte do intestino delgado. Por essas dicas, já valeu o seu like, o seu curtir. Também compartilha com alguém que tenha esses sintomas. Que tenha sintomas de hipoglicemia, palpitação, tremores. Essa pessoa precisa ver esse vídeo. Eu quero atingir o maior número de pessoas. Então, me ajuda a compartilhar. E, se você não for inscrito, se inscreva. Que isso me incentiva a produzir cada vez mais conteúdos para ajudar mais pessoas. Grande abraço!